Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área, novamente trazendo outro capítulo, provavelmente o último, eu não sei mais, vamos verificar Capítulo 16, é isso? Coroação, eu não entendo muito de números romanos, mas deve ser 16 Lembrando que o Hugo, capítulo passado, voltou, na verdade a mácula lá, ele dominou, ou a mácula dominou ele, eu não sei ainda Não entendi direito, mas vamos ver, pelo jeito a gente vai poder controlar o Hugo, ou controlar o Hugo através da missa, ou controlar os ratos também, vai ser interessante, vamos ver Agora pessoal, tudo nervoso, porque o Arthur morreu, cara, o moleque foi... foi... Opa, aqui ó, império, controlar os ratos Esse Roderick é muito doido, mano Tá, e como que a gente controla isso? Bem, deixa eu... Vou ficar ligeiro com as coisas aqui Provavelmente não vamos usar, mas... Ok, ok... Eu vou, na verdade, completar tudo isso aqui, porque... Provavelmente vão pegar mais pelo caminho, então... Ah, aqui só dá pra fazer um, aqui só dá pra fazer um... Beleza, precisamos de pedras Eu ainda não entendo como usa... O poder do baixinho aí, mas... Vamos lá O que é que acontece? O que é que acontece? Meli, calma. Esses ratos bloquearam o mais seguro. Não queriam fazer isso, Meli. Eles... Não temos escolha, precisamos tentar tentar a grande porta. Mas cuidado! Meli, espera! Ela é muito triste? Ela é muito triste? Ela é muito triste? Mas... Dê-la um pouco de tempo, Hugo. Mas... Dê-la um pouco de tempo, Hugo. O Hugo tá dando umas travadinhas... Não sei porquê, mas... Eu acho que a gente vai te jogar... Essa parte aqui, a maioria no stealth, viu? Tem muita gente, cara. Botar muitos guardas, tio. É risco. É melhor usar a porta da porta. Chances são, eles estão indo. Tem tempo para fazer a porta. Tem tempo para fazer a porta. Lucas, me acompanha. Meli... Tem tempo para fazer a porta. Em contato, temos um trabalho para fazer. Tchau, voltamos. Tchau, voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, já se separaram. Tchau, tchau. Ela sabe o dao. She'll lead em um dança. Vamos lá, nós temos que cuidar dao. Espera o que faz. o jogador o rote que é uma boa escolha dessa opção de escolher eu tenho escolhido ele porque a lucas aqui né quer dizer é um bom companheiro né mas a garota lá ela só serve para abrir porta também é bom mas enfim de qualquer forma escolheria o outro beleza já tá funcionando o bagulho e aí 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 aparentemente o rato não nos pega mais né vamos ver é isso mesmo é isso mesmo e aí 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 Eles não estão prestando atenção para mim! Vamos lá, vamos seguir o caminho. Cara, é tão bom ter esses ratos perseguindo a gente. Cuidado. 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 Ah! Amicia! Não! Isso vai acontecer de ruim para você, confia-me. Não é isso, nada mas isso! Ei, você aí! Eu vou cair algumas coisas para você! Então vem, besta! Eu não quero ouvir para mim! Eu não quero ouvir para mim! Deixa eu me esconder. Vai cara, some essa harpa! Tive uma! Tive uma! Descubrindo o pecado! Tive uma! Tive uma! Tive uma! Um! Poxa, o cara não vai sair dele nunca. Eita que fim, você acaba só. Só aquela hora também, não era para você ter feito isso. Eu estou escutando uma respiração ofegante aqui. Eu estou escutando uma respiração. Eu estou escutando uma respiração. Eu estou escutando uma respiração. Galera, nada de stealth comigo. Eu estou escutando uma respiração. Vou coletar o máximo de suplementos possíveis, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Ok, opa. Eu estou escutando uma respiração. Eita, a vizinha começou a tocar piano. Deixa eu ver o que eu faço. Ok. 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 O que é isso? 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 Você terminou! O que é isso? 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 Eu encontrei eles! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba pessoal! Essa parte aqui tá complicada hein? Vamos ver se a gente passa ela! Não é nada Tchau Passamos Passamos Beleza Bem Não foi tão complicado assim não Quer dizer Eu não sei se dava para passar no modo Stealth Mas Deixa eu dar uma sacudida por aqui Quer saber porque eu não consigo Usar o rato Será que tem alguma interferência Lá do cabeça de rato Ah Vou fazer um desse Vou fazer um desse Ok O cara tá com álcool aqui ó Cachaceiro Isso é pinga Nada aqui Nada aqui Nada aqui Caramba Acho que não dá para usar mesmo não Não tem nada a ver comigo Cala a boca Já tô indo Aqui Tá ok Eu vou tacar uma pedra nesses caras Falar em pedra Falar em pedra Amicia Você está vivo Escute Vitalis está no cathedral Isso tudo está bem Mas toda a batalha está chegando nosso caminho Você precisa sair daqui É Pegar as camadas A casa está no exército do outro lado Ahm... A que está no ar Não podemos voltar Vamos! Você encontra no outro lado Beleza Vamos! A casa Parece que a gente vai ter que correr agora Porque o bagulho ficou louco O exército está chegando ai Acho que eu vi uma escada aqui não é? Eita O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, agora a gente está mais esperto O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 acendendo né, agora a gente vive apagando o rato tá comendo caralho aí ainda, não é possível é, eu sei, não precisava ok, o que podemos fazer, deixa eu fazer isso aqui, como a gente tá usando bastante vamos lá eu acho que tem mais além de nós explorarmos não já pegamos tudo aqui pra opar um alquinho aqui ah, isso aí nós estamos aqui Vitalis, Amise, ele vai fazer algo muito ruim, eu posso sentir isso ruim? como o que? me desculpe, mas o que ele está fazendo, nós estamos aqui para matar ele, certo? ele está começando vamos lá, Hugo, a mamãe está lá Lucas, Meli, estarei onde você está você vai morrer se você chegará isso não importa Amicia, a Hobart está no meu então, diga-los para sair, vamos ok vamos lá mas caramba cara, não acredito pessoal, vou terminar esse capítulo aqui, porque ficou muito estendido achei que eu era o último, mas não é espero que vocês tenham gostado aí a gente se vê no próximo capítulo, beleza? fique com Deus, até mais fui! tchau 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 tchau